Pegou? Não aumenta não, Dita? Calma, aumenta. Tá gravando já. Meu Deus! Será que é mesmo? Ele vai ali para a televisão. Abre um bisque. 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 É ali. Tá vendo, velho? Tô. Desculpa, mas tá vendo, velho? Brilho. Brilho, na cadeira. Tá subindo. Tá subindo, velho. Não nos temos, não nos temos. Olha o raio, não vai. Aí a parte não vê o negócio desse, vê? Não, isso eu acho que ela vê. É. Tá vendo o raio? E aí, Jorge? É mentira? Eu acho que é. Você não tá vendo aquilo ali, não? Acho que pode ser um avião. Eduardo. Entra de certo. Sai, Eduardo, sai, Eduardo, sai, Eduardo. No posto. E vamos acalar. É um pouquinho mais difícil. Ele vai direto para o fim do lixo. Olha, tem até um ancho. Tem um ancho. É de Natal, viu, naquela época? Ah, é de Natal. Agora, quando dá uma cadeira com dois pés? Pássio, está pegando. Está pegando bem. Fala, Natal. Eu não entendo para longe agora. Eu não estou vendo nada. Oitão está pegando. Oitão está pegando. Não, oitão está pegando. Não, pode. Aqueles foguetes de dia, que coisa fumaça. Pode ser que eles ligam. E se for? E aí, Vera? Ele vai para lá. Vai ligar, não? Está lá. Para quê? Você tem que ir para a calçada agora. Isso aí é papel natal. Ele é branco e ele vai para cá. Ele é branco. E é branco. É assim. Que horas são, ó? Que horas são? Tem os rádios para chegar. Tem oitinho. Ah, tem aqui. Seis e sete. Gravou a hora. Está bom. Está certo. Está certo. Sentir o Natal. Perdendo o Natal. Perdendo o Natal.